Fala galerinha, eu sou Norberto, esse aqui é mais um vídeo do Elefante Literário e hoje aqui eu vim falar sobre um livro que eu apoiei numa campanha de financiamento coletivo do Catarse e foi uma, assim, grande surpresa nos últimos tempos pra mim, que é Maremoto, de Eduardo Leite. Eu sei quem é Eduardo Leite porque faz mais ou menos uns 5, 6 4, 5, 6 anos que Eduardo acompanha o Elefante Literário então, primeiramente, muito obrigado, Edu, por acompanhar o Elefante Literário durante todo esse tempo. É, e eu pensei que eu não ia conseguir porque eu tava esperando, assim, uma condição aparecer na minha vida mas, no final das contas, eu consegui e se você quiser um exemplar desse livro, eu acredito que você ainda possa conseguir ir falando com ele, diretamente com o autor eu vou deixar aqui no box de descrição o link, os links das redes sociais por onde você pode entrar em contato e conseguir o seu exemplar de Maremoto inclusive, também tá disponível no Kindle Unlimited isso aqui é certeza o link tá na descrição também Maremoto é um romance do autor que escreveu Poemas do Isolamento um livro com poemas sobre o isolamento que vivemos desde o começo de 2020, final de 2019 por aí, mais ou menos e estamos todos nessa situação e aí ele resolveu escrever um romance sobre isso e esse aqui vai falar sobre as etapas do isolamento de um jovem que chega numa cidade nova a partir do momento que ele desembarca do ônibus na rodoviária ele chega nessa cidade e pouquíssimo tempo depois, tipo assim no outro dia, vamos dizer, ele já não pode mais sair de casa porque a pandemia está instaurada no mundo está instaurada na cidade o lockdown, a quarentena, todo mundo preso e não tem como sair de casa então ele fica a ver navios nessa nova realidade que ele não esperava ao chegar nessa cidade onde ele tem expectativas e planos para o futuro e o que é a coisa mais legal a primeira coisa legal que você vê aqui nesse livro é que Eduardo conseguiu transmitir muito bem as etapas mesmo do isolamento o dia a dia das pessoas desde o momento que tudo isso aconteceu tirando um pouco por mim mas acredito que isso seja também a situação de muitas pessoas porque todo mundo viveu mais ou menos assim por cima, as mesmas coisas por exemplo, das dúvidas iniciais que se tinha sobre os sintomas de qual tipo de máscara é eficiente ou não lá desde o começo sempre surgiu essa dúvida máscara de TNT máscara de dupla camada de tecido máscara de tripla camada com filtro máscara PFF2 N95 de tudo isso, há os escapes que as pessoas procuram e que as pessoas tiveram para lidar com toda essa situação seja escrevendo, seja lendo mais seja assando bolos ou se aventurando em novas experiências culinárias e não apenas isso ele conseguiu retratar aqui nesse livro um sentimento muito grande que muitas pessoas teve de paranoia de estar preso num lugar confinado, mesmo que seja a sua casa sem saber o que é que está acontecendo no mundo lá fora sem saber o que é que está acontecendo do lado de fora das portas da sua casa com seus amigos, com seus familiares sempre houve um sentimento de dúvida e de questionamento muito grande existe uma cena específica aqui nesse livro que é a cena do supermercado que me deixou muito aflito sem ar, muito nervoso eu não sei o que aconteceu foi uma mini crise de ansiedade que eu tive lendo essa cena de quando o rapaz precisa ir ao supermercado todo o processo dele desde o momento que ele decide sair de casa até o momento do caminho quando ele chega lá e o caminho de volta também é uma cena longa eu acredito que seja um capítulo inteiro falando isso a maneira como o Eduardo consegue aqui transmitir nas palavras, no papel todos os sentimentos e todas as situações pelas quais a gente viveu ou pessoas próximas viveram perto da gente eu fiquei assim sem saber o que dizer eu fiquei encantado com muitas partes desse livro aqui apesar de ter alguns gatilhos para muitas pessoas inclusive ele fala logo no começo do livro que esse é um livro que pode ter gatilhos porque essa situação é muito sensível e delicada para muitas pessoas principalmente as tantas pessoas que perderam familiares que perderam entes queridos durante esse tempo e a leitura de um romance às vezes é algo muito subjetivo mas existem partes aqui onde o que o personagem vive o que ele faz para lidar com a situação parece ser até é tão intenso que parece ser fantasia é uma coisa até fantasiosa mesmo tudo o que ele passa todos os cenários que ele cria dentro da casa dele dentro da própria cabeça e ele acaba até se perguntando o nosso protagonista se ele está vivendo o que ele está vivendo de verdade se ele está sentindo o que ele está sentindo de verdade se não é tudo uma imaginação se não é tudo criação da cabeça dele a gente mesmo às vezes está tipo assim se pega refletindo sobre tudo o que a gente está vivendo não apenas com a questão da pandemia mas a pandemia é no Brasil e se pergunta será que isso é real? será que tipo está acontecendo de verdade? tipo assim eu não estou na realidade paralela para isso estar acontecendo diante dos meus olhos diante dos olhos das pessoas fica aí o questionamento como eu já disse ele tem esses avisos de gatilho no começo porque ele fala né ele avisa que é um tema sensível e tudo mais para muitas pessoas mas também avisa nesse mesmo começo que é um livro que tem um final esperançoso e assim o final eu achei lindo muito emocionante mesmo e realmente dá essa sensação dá esse sentimento traz esse sentimento de esperança para o leitor e obviamente depois disso tudo eu venho aqui dizer muitas pessoas já sabem até porque me acompanham lá no Scoob se você não acompanha o link está aqui no box de descrição eu acabei dando cinco estrelas para esse livro não tinha como porque ele conseguiu traduzir muito bem todas as ondas de sentimentos as sensações pelas quais as pessoas vivem viveram e tem vivido durante todo esse tempo de isolamento que a gente tem vivido que a gente tem passado foi assim tudo para mim Eduardo simplesmente entregou então é isso como eu já disse se você quiser um exemplar de Marimoto entre em contato com o autor as informações vão estar aqui no box de descrição e é uma recomendação que eu deixo aqui para vocês leiam Marimoto muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui fica ligado em tudo que está acontecendo aqui no Elefante Literário segue nas redes sociais no Instagram no Twitter e na Twitch também porque tem lives lá de vez em quando principalmente as quintas-feiras pela manhã mas eu vou organizar meu calendário eu estou falando isso porque até esse dia que eu estou gravando esse vídeo eu não organizei ainda mas eu preciso organizar se bem que a graça na verdade da minha vida atualmente está dizendo que eu vou organizar sendo que eu não organizo se você assistiu esse vídeo até aqui muito obrigado a gente se vê já já aqui no Elefante Literário valeu